Fala galerinha! Beleza? Aqui é quem fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no meu canal. E no vídeo de hoje galera, vocês podem ver aqui no meu inventário, tem bastante coisas aqui, umas coisas legais. O que é que lembra vocês que está aqui no meu inventário? Tem biscoitos aqui, tem osso e tem arco com bastante flecha. Quem é que gosta dessas coisas galera? Se vocês leram o título e viram a thumb aí com certeza vocês viram, vocês sabem que hoje eu vou ter um cachorro aqui no Minecraft galera. Porque vocês vivem comentando para mim adotar um cãozinho aqui no Minecraft, porém o Guirinha nunca encontrou um cachorro legal assim que eu me identificasse, etc. E eu estava até triste com isso aqui por um tempo né? Mas aí acontece que eu tenho um amigão, um amigão bem do peito mesmo que é muito camarada. Sabe aqueles amigos bem camarada? E ele é tão legal, tão legal que ele decidiu aceitar um desafio aqui para me fazer feliz pelo menos por um dia com o meu amiguinho cãozinho aqui no Minecraft galera. Então antes dele aparecer, eu quero ver quem consegue deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Esse é o desafio do like de hoje galera. Então já prepara o dedinho porque eu vou contar já e ele vai vir correndo, correndo, porque cachorro, ele é um cachorro dos bão viu? Ele é um cachorrinho dos bão que eu já estou ligado. Então ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e tá valendo! Deixa o like, se inscreve no canal, ele tá vindo ali ó, ele tá chegando, ele tá chegando, ele chegou! E galera, olha lá, você tá vendo o que o cachorro de hoje fala né galera, como é que é o seu nome cachorro? Você fala cachorro reis? Au! Au, au! Vê Bebe Henrique, doidão cachorrinho na área. Ô mano, diz aí Bebe Henrique, como é que é ser um cachorro, como é que é o corpo do Pingo por um dia? Au, eu tô com quatro patas, eu não consigo coçar minha orelha direito não, eu acho que eu tenho que parar, calma aí, agora eu consegui. Isso, você tem que meio que se arrastar no chão né mano? Eu vou coçar aqui na parede nessas plantas. Ai sim, boa, ótima ideia ó, pode entrar aí que essa aqui é a sua casa no dia de hoje ó, sua casa vai ser essa daqui, e ó, pode ficar à vontade, mas ó, lugar de cachorro é lá fora, boa noite, tchau. Ô louco, foi me abandonar aqui fora é ó, é lógico que não né mano, eu tô te zoando, pode entrar, você acha que eu ia deixar o meu cachorro... Espelha essa moto aqui ó, vou dirigir. O quê? Eu ia fugir com a sua moto. Não, você pode fazer o que você quer na moto, só não faz xixi na minha roda, beleza? Boa, vou fazer xixi na roda. Não, não, pode entrar, entra aqui pra dentro, entra aqui pra dentro, cadê tu? Ô, eu gostei dessa moto aqui, onde que você comprou essa moto? É, você tá dentro da moto? Eu não, isso aí fora. E cadê você que eu não tô te vendo? Você não tá me vendo? Não, é o famoso bug do Milena, tô na água pra você. Não, tá invisível. Ó o bug, ó o bug, ó o bug. Eu acho que você vai... Ih, tô uma poção, tô uma poção do bug. Deu certo? Vou, tô tudo certo, agora certo. Beleza? Bom, eu sou o cachorro invisível. Ô bebê, que você não tá querendo pegar peça em mim não, né, esse meu cachorro. Hoje, você tem que ser legal comigo. Eu tô sendo legal, ó, vou comer até um pedaço de essa grama aqui pra mostrar, ó. Você não vai acabar com o meu jardim, ó. Chega aqui, entra aqui dentro, eu quero ver, eu quero começar o seu treinamento. Eu não posso. Por quê? Porque você disse que lugar de cachorro aqui fora. Mas eu disse que era brincadeira, né, mano? Ah, tá. Eu vou tirar uma... Se você entrar logo, eu vou tirar uma foto sua aqui de cachorro e vou postar lá no... Também era brincadeira que eu podia fazer xixi, então. Não, não, fazer xixi você não pode mesmo. Você tá maluco. Você não pode destruir aqui o jardim? Você não pode destruir as rosas e as tulipas. Beleza, rosa e tulipa. Deixa eu destruir essas amarelas. Não, não, a margarida também não. As laranjas aqui. Você falou que podia. Dente de leão não, não pode, não pode. Tá bom, tá bom. Ó, você quer saber? Essa banheira pode, né? Ô bebê, que... Se você não conseguir... Não, ó. Não! Você acabou com a minha jacuzzi. Meu esconderijo secreto. Deixa meu esconderijo secreto aqui, ó. Tá todo torto agora, seu esconderijo. Deixa assim mesmo, não tem problema. Você não vai ganhar biscoito hoje, hein, ô dovinho. Não, 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 vou ficar de boa. Que caverna que é essa aqui, ó, o meu dono? É que aconteceu algumas batalhas muito esquisitas aqui por aqui, mano, entendeu? Será que veio um dog daquele seu vizinho, o Creeper? É, deve ter sido, né? Alguma batalha aqui. Ô, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos ver se você seria um bom cachorro, bebê. Entra aqui que eu quero te fazer um negócio. Eu sou um bom cachorro, já tô sendo. Ah, você é? Então eu quero ver, você é aqui dentro. Se você morasse aqui hoje, aqui num dia, se você tiver vontade de fazer pipi, onde é que você vai fazer? Onde que eu vou fazer pipi? É. Onde? Deixa eu ver. Onde você acha que é um lugar bom pra você fazer pipi aqui dentro de casa? Aqui. Você tá maluco? Ô, você tá... Sai daqui. Não, em cima da cama não, cachorro. Já para, tô brincando. Basta no cachorro, vou chamar a carrocinha, vou botar você dentro da carrocinha. Mas não tem carrocinha mesmo aqui na minha cidade? Então eu queria ir aqui, ó, bem nesse canto. Você tem que fazer pipi aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Aqui em cima dessa beira. Ah, mas aí na beira vai escorrer e vai cair aqui na cabeça de um doido. Boa, e é isso que eu tô querendo. Você vai vir, ó. Eu vou te mandar pra carrocinha, viu? Vai mandar na carrocinha? Cachorro tem medo da carrocinha, bebê. Não, não, não quero. Não quer? Então você vai ter que fazer aqui no banheiro, mano. No banheiro, cachorro? Mas eu vou fazer o quê no banheiro aqui? O Toron, seu xixi? Vai fazer os dois aí. Os dois? Os dois aí, mano. Mano, tem como, mano. Mas você é cachorro treinado. Calma aí, eu tô tentando. Você não falou que você é o melhor cachorro do mundo? Eu vou mirar, eu vou mirar. Ó, três, dois, um e... Hã? Foi? Foi? Vem lá, você caiu. É, tem um negocinho aqui, mas não tem toronjo, tem um, não. Ah, meu amigo, é o seguinte. Eu já vi que pra fazer pipi aqui dentro de casa não vai ser bom. Você vai ter que fazer aqui no quintal mesmo, beleza? Tá, vou fazer... Faz aqui, ó. Faz no canto. Vou pegar essa árvore aqui, ó. Tá, isso, boa. Faz bem no cantinho aqui. Aí eu vou tirar essas periçadeiras daqui e vou colocar em outro lugar porque o cheiro não vai ficar bom. Aí depois eu limpo aí, beleza? Não vai ficar bom. Teve uma vez que eu tava tomando sol na laje de casa e o pingo, meu cachorro, foi lá e mijou. Ele mijou no... Como é que chama? No ralo? No pilar, no pilar. Vixe, Maria. E aí ficou um cheiro, meu amigo. Bateu aquele sol. Agora você tava fazendo aquele negócio que o cachorro faz de ficar correndo atrás do próprio rabo? Eu tô cheirando aqui pra ver onde que é o melhor lugar pra fazer o xixi. Ah, entendi. Mas, amigo, chega aqui, ó. Cola comigo. Vamos ver se você é bom cachorro mesmo aqui fora. Agora eu quero ter o... Agora vai ter o desafio top. Não, mas... Agora eu... Primeiro eu vou fazer o xixi. Então faz xixi aí, mano, que eu já tô te esperando aqui na frente. Pode fazer. 3, 2, 1 e... Que é isso? Que que é isso? Que xixi é esse, mano? Que é isso, mano? Fiz muito xixi. Tu tá maluco? Que isso? Quem é que aguenta... Mano, quem é que aguenta um negócio desse? Pera, eu vou tentar dar um jeito nesse xixi aí. Como é que você... Como a gente vai fazer agora? Agora a gente vai ter que tampar onde você fez o xixi. Cuidado com esse líquido aí, hein, ó. Esse líquido aqui é o xixi venenoso? Eu tô achando que é aquele xixi fedido. Pera aí, eu vou tentar dar um jeito. Nossa. Agora consegui. Agora consegui o xixi, velho. Ufa. Deu certo. Ai, né, conseguiu tampar o meu xixi, mano. Pô, limpei tudinho. Ah, agora, ó. Eu já vi que de xixi tu é bom. Vamos ver se tu é bom disso aqui, nesse desafio que eu vou fazer com você, ó. Só cachorro craque de top mesmo que ia conseguir, hein. Beleza, como é que vai ser? Ó, vem aqui fora, eu tô com o meu arco e flecha. Eu quero ver se você consegue achar a flecha que eu vou tacar. Tá, você pode atacar em 1, 2, 3 e pode tacar que eu vou correr. 1, 2, 3 e... Taquei, pega lá a flecha, traz pra nós. Traz pra nós. Vamos ver. Boa. Muito rápido, muito rápido. O cachorro bebê rique bem-vindo. Muito bom. Agora, mas esse foi o desafio fácil. Boa, qual é o desafio difícil? Vamos andar o difícil então. Pega lá. Toma. Meu Deus. Que delito. Vamos ver se você acha. Tem que parejar, mano. Tem que ir parejando. Pareja, pareja, pareja. Ah, mas se viu muito longe. Perdemos a flecha. Não, não. Para com isso. Ah, não. Achou. Pegou. Mas eu vou devolver lá. Não é você é o cachorro. Não é eu que sou o cachorro. Mas eu vim pra ver se você tava fazendo certinho. Ah, entendi. Muito bom. Mas eu vou voltar aqui pra deixar aqui. Boa. Beleza, deixa aqui então pra nós. Boa. Muito rápido. Nossa, eu mandei bem. Agora você foi bem demais. Agora vamos pro desafio final, beleza? O desafio final vai ser o quê? Vira pra lá. Fica aqui. Fica cheirando essa parede aí. Eu vou ficar batendo cara aqui. Vai ser esconde-esconde, é isso? Beleza, galera. Não, ó. É tipo isso. Porque eu vou esconder aqui o osso. Tá bom. Eu tô olhando pra parede aqui, ó. Bem pareduda. Beleza, galera. Vou esconder um osso aqui. Escondi. Vou deixar uma dica pra você. E vamos ver se você acha. Pode vir, bebê, que tá valendo. Ai, será? Pareja o osso. Tem uma dica. Eu vou usar meu olfato canino. Isso aí. Ó. Eu acho que você ficou invisível. Ah, não. Tá aqui. Ó. Você tá... Você tá... Mas de primeira? É óbvio. Ó. Isso aqui foi muito fácil, mano. Eu acho que é muito bom. Muito top, mano. Adorei. Então agora, Mimimic. A gente vai sair. Cadê o seu osso? Dá meu osso aqui pra mim. Ó. Você... Ó. Posso falar pra você? Pode. Eu acho que não precisava nem ser cachorro pra achar esse osso. Por causa que a terra tava marrom. É. Então eu falei que eu deixei dica. É por isso que eu fiz dica. Entendeu? Vou. Agora posso comer osso? Pode ficar com osso. Ó. Ganhou biscoito de recompensar seus biscoitos aí, ó. Te liga. Vou comer tudo misturado. Três, dois... Calma aí. Deixa eu. É só. Três, dois, um e... Uou. Nossa, que mordida foi essa, mano? É a mordida que eu comi o osso. Muito top. Então, galerinha, agora eu estou muito feliz. E eu vou terminar esse dia com uma bela de uma voltinha com o passeio com o meu cachorrinho Baby Rick doidão aqui no Minecraft. Tô cansado. Vou lá na sua cama. Tchau. Vai lá. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar se vocês querem mais vídeos com o Baby Rick de cachorro aqui. Que ele tá achando que ele vai escapar do passeio, mas ele não vai, não. Vem aqui, Baby Rick. A gente vai passear agora. Não, vem, vem cá. Vem cá, pode vir. Vem cá, pode vir. Vem cá.